Oi pessoal, eu sou a Larissa, sou da Cataua, eu estou com o Marco Antônio, analista do Sebrae. A gente vai perguntar a você, Marco Antônio, qual que é a sensação do Sebrae trazer essa grande participação que ele tem para a nossa feira, de volta, poder fazer essa feira acontecer de novo, que a gente sabe que vocês têm uma grande participação. E como é que está sendo com o Sebrae? Sem dúvida. O Sebrae tem um papel para mim muito importante nessa retomada do desenvolvimento local através da FIC, que é a feira industrial e comercial de Cataguase. Feira essa que tem a oportunidade de levar o desenvolvimento, a retomada dos negócios entre as empresas, como índice, por exemplo, de negociação, de retomada para o crescimento. Feira que normalmente, quando você tem a oportunidade de executar em algum município, você acaba fazendo com que há uma geração de emprego e renda, oportunidade de grandes negócios, intercâmbio entre empresários, não só do município, mas da região. Então, como é um fomento do desenvolvimento através da geração de emprego e renda, eu acredito que o Sebrae, como um dos parceiros, tem realmente um elo de fundamento no desenvolvimento e na retomada do crescimento, não só dos negócios em Cataguase, mas também da micro região. Sim, com certeza, gente. É um pé bastante, é bem legal, né? E assim, como é que está sendo a sensação para vocês aqui? Está gostando? Como é que está? Sua expectativa foi além? Não está? Você acha que ano que vem vai ser melhor? Como é que vai ser? Sem dúvida. Eu acredito que foi um grande desafio, até porque, ao longo de vários anos, o processo e a feira ficou adormecida e, com a retomada, eu acredito que foi você sensibilizar e criar uma expectativa de negócio na sociedade, no setor empresarial e a tendência com essa retomada a cada ano é o fortalecimento e o aumento da geração de negócios. Melhorar, trazer mais estandes, aumentar as empresas, estar mais presente, certo? Ok. E fazer com que as pessoas entendam que feira é um local de negócio, onde você consegue fazer geração de emprego e renda, alavancar as vendas, alavancar os negócios e fazer com que o desenvolvimento cada vez mais se cresça. Muito obrigada, Marco Antônio, pela sua entrevista. Te agradeço. Tchauzinho, gente! Tchau, gente!